Rói-se aqui um coração Ao que parte dentro de mim tenho mil indagações Remou as vísceras e o sangue de meu corpo Em cima de uma cama vazia sem outro alguém Em noite fria questiono minhas inquietações Penso em novas canções Nesse tempo, aqui, agora Se partem corações Ao que eu não disse, eu ainda me culpo Meu silêncio se faz insulto e maltrata meu corpo Minha mente, minha alma Faço desse o meu luto Ao que eu desejo, preciso de um beijo Escarne-o ou sofejo de sua voz Mesmo que impede humilhação Dessa singela encenação se faz canção de sofrer Mesmo que eu pareça padecer em meio a tanta emoção Faço da minha fortaleza a razão Enceno a minha canção Conquisto uma multidão Pra enfim gozar de viver O que arde em meu peito é paixão E o que eu quero da vida não faz relação com brincar de viver Espero muito pouco ao acordar Quando eu me levantar eu me deparo com a solidão Viver tem sua desilusão Mas o que faz a minha emoção É saber que no fundo A canção só bole o coração Que ainda insiste em bater O que eu quero da vida não faz relação com a solidão O que eu quero da vida não faz relação com a solidão